Por que comigo? O que eu fiz? Qual foi o momento da minha vida? Se foi nessa, se foi na outra? E uma coisa que eu fico com a curiosidade, tua visão da espiritualidade. Lembrando que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Nós não discutimos religião. Se você tiver uma religião pela qual você pratica a tua espiritualidade, a gente queria ouvir um pouquinho, porque também a gente vê nitidamente um pilar que está ali. Sim. Esse é um assunto, a religião, né? Espiritualidade. Não, não. Eu vou falar da espiritualidade e da religião. Muitas pessoas me perguntam sobre a minha religião, sobre... Então, assim, eu... Depois eu vou entrar na espiritualidade para a gente contextualizar. Eu nasci numa família católica, extremamente católica. A minha missa... Primeira comunhão. Minha avó, fiz primeira comunhão. Frequentava missa, ia na missa aos domingos. Minha avó sempre frequentou. Meu pai tem esse costume e esse hábito. Óbvio que depois que a gente cresce, a gente vai tomando nossos próprios rumos. Só as escolhas. E tudo mais. Casei na Catedral Anglicana de São Paulo. Nada a ver com o catolicismo. Sim, com o catolicismo. E depois... Então, eu vou falar que... Muitas pessoas me perguntam ou muitas me veem. E esse é um assunto que eu nunca toquei, porque eu acho que isso é muito pessoal. É o que você fala. A sua religião é muito pessoal. E aí, por exemplo, as pessoas podem acreditar, não acreditar. E aí elas te criticam e... E fique à vontade. Enfim, não, mas eu não tenho problemas em falar em relação a isso. Quando a Isabela... Se foi. Se foi. Às vezes eu fico procurando... Ou ela morreu, ou ela faleceu. Porque eu gosto sempre de um termo mais agradável pra mim, né? Não, pra todos nós. Pra todos nós. Pra que fique mais suave, menos traumático. Então, quando a Isabela se foi, o espiritismo foi o que me acolheu. Uhum. Eu fui buscar as respostas do que eu queria naquele momento. Você precisava pra passar por aquilo. Exato. Então, o espiritismo me acolheu. Eu fui acolhida no... Não sei se vocês conhecem, em São Paulo, o Centro Espírita Perseverança. Já ouvi falar. Que é o centro da Dona Guilmar. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha uma amiga frequentadora de lá que me levou. E lá eu encontrei o meu... O meu sossego. Aconchego. O meu aconchego. Um acolhimento. Um acolhimento. Lá, dentro daquela casa, eu fui extremamente acolhida por todos. E não sinto que tenha sido algo pela proporção que os fatos tomaram. Porque muitas das pessoas que estão lá e que eu conheço, que chegaram até lá e que... Tem dores. A gente tem dores parecidas, tem dores diferentes. Mas todos ali têm dores. Todos têm alguma dor. Todos chegaram pela dor. Pela dor. Infelizmente, a gente acaba procurando muito mais essas situações pela dor do que pelo amor. Então, foram tão bem acolhidos quanto eu. Então, aquele momento, pra mim, foi importante. Decisivo, né? Decisivo. E o aprendizado que eu tive lá sobre o espiritismo e sobre a espiritualidade fizeram diferença. E fizeram o meu amadurecimento, o meu entendimento e o meu acolhimento nesses quase 16 anos. Nessa visão, né? Então, por mais que eu já tivesse essa crença antes disso, o pós foi o diferencial. É interessante isso, né? A gente entrevistou aqui o Wagner de Assis, né? Que escreveu e dirigiu Nosso Lar 1, agora Nosso Lar 2. Falei com a minha mãe ontem disso também. A gente precisa ir. O Wagner é um amigo querido que eu tenho há muito tempo. E o Wagner disse, Bia, você é espírita e não sabe. Eu falei, Wagner, eu não sou. Mas é, que eu tô dizendo que você é. E o Wagner vê. Tô vendo. O Wagner vê coisas e ele fala assim, você tem que ir na sessão, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, Wagner, eu vou. E ao mesmo tempo, por exemplo, tudo que o Wagner me diz é tão... Pra mim é tão familiar. Claro. Tão claro. Que eu falo assim, eu gosto de conversar com ele de vez em quando. E aquilo me dá uma paz, assim, muito grande, né? Eu tenho uma simpatia imensa, né? Pelo espiritismo dentro dessa linha, né? E eu acho que se eu tivesse passado por uma situação como a sua, certamente eu teria intensificado essa minha simpatia. A simpatia teria virado amor. Tem um bloco... É um amor. Não é? Tem um bloco de carnaval aqui no Rio que é simpatia, quase amor, né? Eu acho que eu teria também buscado respostas ou aconchego, não respostas, aceitação... Exato. Transcendência. Eu teria procurado dentro do espiritismo. Porque quando eu disse respostas, parece que eu fui procurar... É, buscar uma resposta. É, buscar o que aconteceu. Não, não é sobre isso. É buscar respostas no sentido assim, por que comigo, por que na minha família... O que o senhor quer comigo... O que o senhor quer comigo... O que você tá preparando pra mim... Uhum. E dar essa resposta pra mim mesma. Se, Deus, se você está me dando esse fardo, eu vou te falar, ele é pesado. Muito pesado. Tá só pra te avisar. Sim, sim. Então você podia ter me... Mas ele me preparou. Com certeza. Então, por mais que a gente não entenda naquele momento e que você fique, por que comigo, o que eu fiz, qual foi o momento da minha vida, se foi nessa, se foi na outra... Tá bom, eu fiz esse acordo quando eu decidi, quando ela me escolheu, quando eu fiz esse acordo com Deus. E ela também. Exato. Quando ela me escolheu como... Pra entrar na minha família, obrigada por essa escolha, por esses cinco anos. Mas... Eu falei, esse fardo, gente, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E isso até hoje, assim. Porque você fala, você sabe que você inspira muitas mulheres. Então, você acaba se sentindo numa responsabilidade do... Um peso também carregando... Eu não posso errar. A partir de agora, eu não posso mais errar. Mas eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu erro todos os dias. Mas eu acho que a inspiração passa até por isso, né? Por poder errar. E você é o medo de falar que você erra, como todo mundo. Exato, exato. Então, nesse entendimento do que tem me acontecido ultimamente, eu tô nesse entendimento também. Encaixando as peças. E esses eu fico, olha, Deus, vamos lá. Eu tô aqui. E assim, o tempo todo eu tô conversando. Venho no avião conversando, vou trabalhar conversando, entro no carro. Esse diálogo interno. Esse diálogo interno. Tá sempre Deus. O tempo todo. Deus, me guia. Me fala. Ó, eu sei que tá... Tá difícil. A parada tá louca. Mas me guia, me dá a sua instrução. Eu tô aqui pronta pra você. Mas dá uma facilitada de vez em quando. Porque tem horas que não vai dar pra mim. Me bota no colo. Me bota no colo. Bota um pouquinho de anestesia e vai. Exatamente. Aí, assim, a terapia é um fator extremamente importante pra mim. Voltei pra terapia também. Porque por mais que às vezes eu ache... Eu tenho isso comigo, né? Sempre me achei, ah, eu... Não, eu vou aguentar isso. Vou aguentar. Eu sou forte. Não, eu vou passar por isso. Se eu já passei por situações piores, eu vou conseguir. Só que eu tenho sentido e tenho percebido, assim, por mais que você fique tentando trabalhar isso daqui, o resto da máquina, ela não funciona. E você pode dizer isso muito melhor do que eu. Com certeza. O resto da máquina, ela responde... Te dá esses sinais de que você tá começando a falhar. Que se você não cuidar de um, você vai falhar no outro. Que se você não cuidar da sua cabeça, seu corpo não vai funcionar. Enfim, e eu tô nesse processo de até autoconhecimento mesmo. E é um caminho sem volta, né? É tão bonito isso da descoberta da nossa espiritualidade. Dessa autoanálise. Do conforto, desse diálogo com Deus. Eu também falo com Deus o tempo inteiro. E ele vai falar, ô, gata, dá um tempinho pra mim. Eu acho que ele, quando eu vou entrar no banho, vem a Bia. Lá vem. Minha filha, hoje fica quietinha. Dá um tempinho pra mim que eu tô com outro belginho que vai resolver. Exatamente. Mas eu falo. Entendeu? Ainda fala assim, se não tá dando pra ouvir, ok. Depois só me manda um sinal. Uma sinalização. Tá tudo bem. Não precisa ser agora. Eu tô falando. Eu tô pronta. Ainda fala assim, eu tô falando pra eu não esquecer. Mas você saber que eu acho que a intimidade com Deus, a gente vai ao decorrer do tempo. Eu acho que a gente é apresentado dentro de uma religião, quando criança. Eu também fui católico ali, de batismo, crismo. Mas eu acho que com o amadurecimento, após os 40, eu fui gerando uma intimidade com ele, de uma forma que isso é a minha fé hoje. Sabe? Porque, de uma certa forma, eu acho que as religiões, elas te trazem ali e sempre cada uma com a sua, com uma ritualização. Só que quando você sai desse processo e você entra numa intimidade com ele, gente, aí assim é tudo. É porque a sua fé independe da sua religião. E eu acho que a gente ainda vive numa sociedade que todo mundo... Qual é a sua religião? E não é. Hoje, quando me perguntam, eu não tenho uma religião. Eu tenho uma fé e um contato direto com ele. Às vezes eu ficava assim, a Ana tem uma coisa que ela fala assim, que ela faz uma conexão com ele direto, entrega a aeronave na mão dele. E eu ficava nisso. Como assim? Ela está se despencando e ela se joga e fala, a aeronave está na sua mão agora. Você vai conduzir. Eu chamo o comandante, a espaçonave está fora de controle. Eu vou fazer o seguinte, eu vou relaxar e dormir. O que você fizer, eu vou aceitar. Eu estou aqui. Isso é fé, né? Isso é fé. E aí foi onde eu começo a construir. Hoje, para mim, não importa se você me convidar para ir lá no seu centro, eu vou e eu vou viver a minha fé. Como eu vou numa igreja, como eu vou em qualquer lugar. Porque eu acho que com o tempo a experiência traz isso. Um Deus que está com a sua intimidade e não uma ritualização. Mas olha que interessante. Todas as religiões, o que difere são as ritualizações. Mas nenhuma delas nega a existência de um ser. E o amor. Supra, supremo. Sim. O amor. Independente de quem é. Exatamente. Exatamente. E que ama as suas criaturas. Exato. Então, isso é o básico. É verdade. O que você vai pregar, o que você vai... Se é o Espírito, se é Deus, se é... Já vai. Com certeza. Não importa. E tudo é uma prática. Exato. Porque assim, exatamente. Eu sempre tive... Eu acho que é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre a fé. É sobre você. Não é onde você frequenta. É da porta da sua casa para dentro. O que você... Pratica. Exato. Porque a gente sabe muito bem, né? Nessa vida, quantos da porta para fora pregam... Uma coisa e da porta para dentro é outra. E da porta para dentro é outra totalmente diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.